Abertura 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 Amém. 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 documental, vou falar mais alto. Eu acho que a gente podia colocar uns sons nelas, alguma coisa assim, mais louca naquela parte, sabe? Entendeu? Sim, Matheus, não entendi, cara, não tô te ouvindo. Música Música De você, de nós, de nós Mas é preciso mesmo De nós, de nós, de nós De nós, de nós 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 De nós